Pronto. Eu não vou falar tudo de novo, mas nós estamos aqui falando sobre o capítulo 19, os médios na comunicação espírita sobre música e desenho quando é passada para os médios aqui na Terra. Do plano espiritual, às vezes de espíritos elevados que já foram músicos ou desenhistas ou pintores, e às vezes espíritos mais medianos até inferiores que foram muito famosos na Terra e passam também para nós. Depende da elevação do espírito. Quanto mais elevado, mais aptidão ele tem, né? Porque às vezes vai depender da aptidão do espírito, da aptidão do médio que vai receber tudo isso daí. É um germe latente, né? Então a gente estava vendo aqui que tanto encarnado quanto desencarnado pode ter uma capacidade, que ela está dormindo para que outra capacidade se desenvolva. um médico muito famoso, um médico muito conhecido, com muitos conhecimentos, essa medicina pode estar dormindo em você para que outra esteja se aprimorando, como a de um arquiteto, por exemplo. A gente viu, por que que são importantes as aptidões e a vontade? Porque é isso que vai prevalecer no plano espiritual, a sua vontade, a nossa vontade. Quanto mais estudo você tiver, quanto mais conhecimento você adquirir, a sua vontade no plano espiritual vai permitir que você faça coisas incríveis. Agora, se você tem uma vontade pequena, se você foi preguiçoso e está sendo preguiçoso e está demorando para aprender coisas novas, lá você vai ter muita dificuldade. E é de acordo com os seus merecimentos da sua morada do lado de lá. Não é o que você deu de dinheiro aqui para os pobres, não é o que você deu de dinheiro para a sua comunidade, não é isso que vai prevalecer lá, vai prevalecer o que você fez do coração. O que você construiu dentro de você para se melhorar e tudo aquilo que você superou, né, de remorsos, vinganças, ódios, ressentimentos, tudo aquilo que é muito ainda grosseiro em você que você foi esperando, é isso que vai prevalecer lá, a sua facilidade ou se você não superou a sua dificuldade. Então, de acordo com o que você adquiriu, você vai ter uma moradia lá, certo? Nem sempre... Por que é que um homem extraordinário... Parece uma pergunta, né, de extraordinário talento numa existência, já não tem na existência seguinte. Nem sempre é assim, né? Às vezes você traz a lembrança dessa que você foi extraordinário nessa vida também. Pois que muitas vezes ele aperfeiçoa, às vezes você também veio para aperfeiçoar o que você já fazia. Numa existência, o que começou na existência anterior, às vezes você vem para aperfeiçoar. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária durma durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva em você. É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde e no qual alguns traços... Ou pelo menos uma vaga intuição sempre permanecem, certo? Eu tenho que arrumar essa câmera daqui, da live, por quê? Oi, Mara, tudo bem? Espero que esteja dando para entender aqui o que eu estou explicando. E essa posição aqui dessa câmera que está ruim. Agora saiu, desconectou aqui o carregador. Não posso deixar isso sim. Senão daqui a pouco acaba. Se apaga, a gente não terminou de falar as coisas. Ai, ai, ai. É que estou gravando duas... Deixa eu ver. Pronto. Melhorou. Pronto. Porque estava muito melhor. Minha cabeça estava aqui embaixo. Agora melhorou. Vai que não sai, né? Agora a outra cabeça está em cima de nós. Eu acho que vai sair. Então, voltando aqui. O espírito que se quer comunicar compreende sem dúvida todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento. E é pelo pensamento. Então, a língua do espírito é o pensamento. Não existe em inglês, francês, espanhol. É o pensamento. E é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se necessário um instrumento e este é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não a pode transmitir, senão pelos órgãos do seu corpo. Então, a alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não a pode transmitir, senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua, não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam para uma língua que lhe é familiar. Espera aí, que ainda não deu certo esse vídeo aqui. Qualquer hora eu vou acabar arrumando. De forma que dê certo toda vez que eu vou fazer, que fique pronta. Ainda não consegui arrumar isso. Só um instante aí. Quem está assistindo, por favor. É uma briga aqui. Acho que agora não vai dar certo. Ai, se eu não fosse tão termosa, não teria feito a vida, nem metade do que eu fiz, viu? Porque é uma luta. Você não sabe nem de onde está vindo a pedra. Ai, Senhor do céu. Deixa eu ver aqui. Mas é bom porque a gente exercita. Sabe o quê? A criatividade. Quem está assistindo, vai ficar tonta aí. Pronto. Aqui é tudo feito na base da improvisação. Esse é o meu forte, aliás. Preciso estudar mais improviso, sabe? Sou muito boa ali. Só não tenho que estudar nenhum. Mas qualquer hora eu vou tocar um piano e o improviso arrasando. Agora está pior ainda. O que improviso é assim. Você nunca sabe quanto vai ficar bom. Por isso que tem que estudar muito antes de improvisar, sabiam? Tem que estudar muitíssimo antes de improvisar. Muitíssimo. O cara me deixa, pelo menos, aqui. Eu melhoro em uma tela, piora na outra. Então, aliás, eu vou assim porque eu me achei mais pior. Então, ele está falando aqui que o espírito sempre vai procurar um médium adequado àquilo que ele precisa passar. E o espírito brincalhão, ele não está nem preocupado com nada disso, né? E ele causa muito transtorno também. Depois, às vezes, você nem consegue mandar ele embora. Por isso que é perigoso. Por isso que tem que estudar. Por isso que não pode fazer isso de qualquer forma, nem em casa. Existe no Brasil lugares específicos. Fora do Brasil, eu sei que tem centros espíritas. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Tem um pessoal bem interessado lá. Eu acho que só lá para o lado da Ásia que não tem. Mas na Europa e América do Norte, não sei se na Central tem. Então, o espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, né? A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não pode transmitir, se não pelos órgãos de seu corpo, certo? Ora, esses órgãos não podem ter, para a língua que o médium desconheça, a flexibilidade. Então, se, por exemplo, vem um cara que é alemão, me passa alguma coisa, eu vou entender o pensamento dele. Ele não vai falar em alemão, ele vai falar pelo pensamento. É difícil explicar para vocês. A não ser que vocês já tenham sentido isso. Mas é um bloco de sensações que vem, que você transfere, são pensamentos, e você, na sua língua, você traduz. Mas, por exemplo, se for um alemão, talvez, se ele está acostumado com a língua alemã, e eu não tenho essa memória na minha mente, eu vou ter muita dificuldade. Então, ele vai procurar alguém que, pelo menos, tem essa memória, dessa língua, né? O médium, que apenas saiba o português, poderá, acidentalmente, dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se o espírito é o prazo, fazê-lo. Porém, isso ele está falando de médium inconsciente, né? Porque o médico consciente, ele controla. Se ele ouve o inglês, ele vai tendo ouvir o português, se ele souber, né? Porém, os espíritos que já acham muito lenta, isso daqui eles fazem com o espírito inconsciente. Na época do Kardec, ele analisou muitos, milhares de sensitivos, que, sem, nessa vida, saberem falar, por exemplo, alemão, falavam. Às vezes, eram até pessoas analfabetas. O espírito, ela estava inconsciente, o espírito conseguia mais facilmente passar, né? Quando o médium está, assim, fora do ar. E o médium consciente, não. O médium consciente, ele fica o tempo todo prestando atenção, ele percebe. Existe uma sensação mais forte quando isso acontece, mas ele controla isso. Agora, o inconsciente, não. O inconsciente, ele fica como um gravador, um rádio vazio, que o espírito vai lá e põe na cabeça dele e vai falando. E depois, ele nem lembra. Então, nesses casos, ele consegue, se ele quiser, né? Fazer o cara até analfabeto falar em inglês. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam, quando podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí, nem sempre o fazerem. Então, eles estão falando aqui de médium mecânico. Médium mecânico, eles usam o perispírito, fluido do perispírito, mas o fluido universal, que existe em todo lugar. O fluido terreno, né? Cada planeta tem o seu fluido. Envolve o braço e o braço do médium, mesmo que ele queira, vai escrever, ele pode falar aqui, o médium, e o braço escrevendo sozinho com a influência do espírito. É como se o espírito pegasse aqui, nos dedos, e fosse fazendo escrever. Chico Xavier fazia isso. Ele ajudava aqui, né? Atendia as pessoas aqui, e continuava psicografando, assim. Eu falando aqui, e meu braço vai sozinho. Ele fazia assim, Chico. O médium que apenas sabe o português poderá, ah, já li isso, né? Então, aí, tem uns que oferecem resistência mecânica, não conseguem manejar direito o braço, porque tem alguma resistência ali, ó, tá ligada na mente do médium. Essa também é a razão, porque o médium novato, que escreve penose lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral, não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que, como um médium assim, só eles dirigam perguntas simples. Quando for um médium novato, ele tem que se dirigir para o espírito com perguntas simples. Para as de grande alcance, se são perguntas mais profundas, filosóficas ou científicas, faça mistério um médium desenvolvido que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletar. Um bom operário não gosta de serviço de maus utensílios, na verdade. Então, é a mesma coisa. Nós somos os utensílios e eles são os operários. Eles vão querer o melhor utensílio que tiver, se for, em perguntas profundas e filosóficas. Que eram como o Kardec, ele tinha os melhores médiums da época, inconscientes, sonâmbulos, escreventes, mas mecânicos. Por quê? Porque as respostas viriam puras, não teria interferência de um médium consciente, certo? O melhor que fosse. Acrescentamos, acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne as línguas estrangeiras. Os ensaios desse gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas que tentem sujeitá-los, você chegar e fazer teste com o espírito. Olha, se for um espírito daqueles brincalhões, você está perdido. E se for um espírito sério, também, você está perdido, porque é antipático isso demais. Então, qual é a atitude? Seriedade. Vai perguntar alguma coisa que seja de cunho sério, desde que você tenha pedido a Deus, né, como já falou em outro capítulo aqui, para que ele mande bons espíritos para responder aquilo que você precisa saber. E, é, observa a resposta. Se for uma resposta que não tem perna em cabeça, pode esquecer que tem espírito brincando ali. Se a resposta tiver fundamento, que você sente a profundidade da resposta, daí você continua. Então, se você tiver uma posição séria, é tanto fácil se o espírito estiver brincando, que você não está vendo, ou seja um sério. Se for um sério, você vai aproveitar. Se for um brincalhão, você interrompe, porque não vai adiantar, né. Ele não vai te dar a resposta consistente, né. Então, é, os ensaios desse gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Nada mais antipático ao espírito que fazer isso. Ficar testando ele, perguntando coisa que você já sabe. E vai perceber. E aí, você aguenta a resposta. A elas jamais se prestam os espíritos superiores. Nem responde, vai embora. Os quais se afastam, exatamente. Logo que se pretende entrar por esse caminho. Eles são que nem nós. Eles não têm tempo pra ficar brincando, tempo pra ficar respondendo pra estudante, ou gente que não acredita e não vai acreditar mesmo que o espírito responder. Eles nem param. Eles nem se prestam a isso. Pode esquecer. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. tanto se comprasem nas coisas úteis e sérias e quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivos. É, dirão os incrédulos, para nos convencermos e esse fim é útil, né? Os incrédulos vão ter. Eles, é um fim útil, porque a gente quer ser convencido. Porque pode, por quê? Porque pode grandear adeptos para a causa dos espíritos. Aí eles respondem. A nossa causa não precisa dos que tem orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Olha só. Olha que pontapé Vou repetir a resposta deles A nossa causa A causa dos espíritos Não precisa Dos que tem orgulho Bastante para se suporem indispensáveis Quer dizer O cara tá ali se achando Me convence que eu vou aumentar O Kardec e os espíritos sempre falaram O espiritismo por ser Uma verdade Quando você começa a entender Você sente que é verdadeira Porque tá dentro de cada um de nós Tá dentro da nossa lembrança Porque já estivemos no plano espiritual Nós viemos de lá Então ele bate Pelo menos foi assim Quando eu comecei a ler Eu pensei Nossa, eu já li isso daqui Eu já li em algum lugar isso daqui Eu já sei tudo isso daqui Foi assim que eu me senti Por causa de outra vida Provavelmente já tenho estudado Então eles falam O espiritismo não precisa de proselitismo Proselitismo é aquela necessidade De você provar pro outro alguma coisa Então o espiritismo não precisa Ele não precisa ser provado Porque se você começa a ler Você vai ver a lógica E como esse conhecimento filosófico Explica um monte de coisa Que você sem ele não conseguiria entender Sem eles Essas informações Principalmente do livro dos espíritos Que foi o primeiro que eu li Você não encontra Essas respostas em nenhum lugar Não encontra Por que que tá pobre Por que que nasceu rico Por que que nasceu cego Aleijado O outro vai ganhar milhares de prêmios Competindo Fazendo competições Tem um corpo maravilhoso O outro tem um corpo deformado Por que Nessa época Eu não conheci espiritismo E eu pensei Bom Eu aprendi Num Deus justo Num Deus bom Eu aprendi isso Então se eu não achar resposta Pra essas questões Que eu tô vendo Eu devia ter uns 30 anos E os padres não falavam Que eu era católica E explicava Eu pensei Então Eu vou deixar de acreditar em Deus Porque é um absurdo O que a gente vê na terra Com a bondade divina E a justiça Aí Quando eu achar Os espíritos Fechei com ele Aí eu comecei a entender Aí eu comecei a ficar calma E aí Eu não desisti De acreditar em Deus Por isso Que eu tenho muito respeito Por esses conhecimentos Não desmerecendo Tudo que eu aprendi Porque o que eu aprendi Na igreja Foi a base Que eu entendesse daqui Fazer a caridade Que eu aprendi Na igreja Faço Dentro do que eu posso Né? Até hoje Os conhecimentos Dos mandamentos Dos dez mandamentos Eles são a base Não matarás Não frutarás Não compensarás O que é do outro Tudo isso É uma base E aqui Vai destrinchar Por que Que você tem que fazer Ah, por que Que eu não posso Fazer mal pro outro Né? Se você acredita Em uma vida só Muito pouca coisa Vai ser explicada Pra você Então É A alma do médium Que recebe A comunicação De um terceiro Não após Ah, isso daí Eu já tinha ali Né? Os espíritos Superiores Eles não se prestam A curiosidades Vãs Né? Vai ler Não precisa mais Você ficar testando O espírito O ADEC Já fez Tudo Ele já testou Ele já perguntou Tá tudo pronto Já Você tem que conhecer O que já tem Quando a gente Vai estudar piano A gente Não fica Aprendendo Sozinho A quebrar a cabeça Porque existiam Outros músicos Antes de nós Que já deixaram Manual Aliás Eles já vieram Com esse intuito Já vieram Sabendo isso Porque se não Se eles fossem Aprendendo uma vida Eles também Não poderiam Deixar manual Métodos E métodos E métodos Mesma coisa Isso aqui Então já tem Pronto Dá uma lida Daí se você achar Você descobrir Coisas novas Se você Vai ser novo Se você não Lerou o que existe Se não Você corre o risco De falar Eu descobri isso E já tinha sido Há séculos Descoberto Como eu vejo Um monte de Terapeuta Falando coisas Que Kardec Já falava muito melhor Muito melhor Então Isso daí é o que Desacredita a pessoa Vê que a pessoa Não pesquisa A pessoa Despreza A gente Quando estudou Um instrumento musical A gente aprende A valorizar O que já teve Se não A gente corre o risco De compor Uma coisa Que já Foi criada Não tem nada De novo ali Inclusive é plágio Olha só Como desmerece Um profissional Que faz isso É falta É ignorância É achar Que você é o máximo Que você não precisa Estudar o que já foi feito É desmerecer Sem ler Que eu já vi muito Terapeuta Convincente Fazendo isso Ele não é Porque ele falou Eu já vi vários Falando mentiras Calúnias Quando a gente sabe Que o que ele está falando Não é que ele está falando Não está escrito aqui Nunca o Kardec falou Uma delas foi O vídeo Desses terapeutas Que Kardec Tinha Falado Que eles Que tinham Espiritismo Inventou a mediunidade Olha que absurdo Kardec sempre falou Que a mediunidade Ela é Existia em todos os lados Quem estuda Sabe Quem se deu Ao trabalho De estudar Vai saber Quem estuda Kardec Ela está pronta Para analisar Qualquer Qualquer Fala isso Sem medo Qualquer Outro material Espiritualista Que exista Inclusive Para ver Fraulas no livro Tamanha As tenidades Isso daqui Então A isso Respondem eles A nossa causa Não precisa Dos que tenham Orgulho Para se supor Indispensáveis Olha que resposta Chamamos a nós Os que queremos Eles chamam Quem eles querem Os espíritos sérios Chamamos os que queremos E estes são quase sempre Os mais pequeninos E os mais humildes Jesus já falava isso Quando os apóstolos brigavam Para ter a atenção dele Eles brigavam entre si Para saber Quem era o melhor Para Jesus Cristo E eles sempre falavam O menor Aquele que se fizer menor É grande Diante de Deus Então eles não estavam Aquele que foi mais simples Que não se achar A última A última Como é que se fala A última boa Acha um pacote E essas coisas mais Que a gente sabe Esse daí Vai ser o maior Entre todos Então a gente tem Que aprender A exercitar A humildade E a simplicidade Não se achar E Chamamos a nós Os que queremos E estes são quase sempre Os mais pequeninos E mais humildes Fez Jesus Os milagres Que lhe pediam Os escribas Ele fez E de que homem Se serviu Para revolucionar O mundo Pescadores Homens simples Mas com espírito Já elevado Espírito sensível Estavam sempre lidando Com a natureza Toda pessoa Que está trabalhando A medida da natureza Ela tem Uma sensibilidade Mais atrasse Se quiser Desconvencermos De outros meios Dispondes É isso que eu falei Se você Se quisesse Convencer Se isso daqui É verdade Ou não Tem outros meios Que não ficar Perguntando Para o espírito Fazendo teste Para o espírito Não faça isso Você vai Está colocando Não é regular Que o discípulo Impõe a sua vontade Ao mestre O discípulo Está aqui O mestre está aqui Não dá para esse pequeno Aqui impor Para quem está aqui Em cima Olhando tudo É até ridículo Uma coisa dessa Então Daí decorre Que salvo Algumas exceções O médium Esprime O pensamento Dos espíritos Pelos meios mecânicos Que lhe estão À disposição Mecânico É quando O médium Não está Consciente Certo Que lhe estão À disposição E também Que a expressão Desse pensamento Pode e deve Mesmo As mais das vezes Ressentir-se De imperfeição De tais meios Pelos meios mecânicos Sim Porque tem médium Mecânicos E médium Consciente Assim o homem Culto O camponês Poderá dizer As mais belas coisas E expressar As mais elevadas E as mais filosóficas Ideias Falando pelo Camponês Falando Como Camponês Por quanto Conforme se sabe Para os espíritos O pensamento A tudo Se repúdio Às vezes Ele vai falar Daquela forma Simples Mas uma coisa Maravilhosa Uma coisa Linda Poética De uma forma Simplificada Isso Isso responde A certas críticas A propósito Da incorreção Em correções De estilo De ortografia Que se imputam Aos espíritos Mas que tanto Podem provir Deles Como Do médium Às vezes Às vezes É isso Que eu estou falando Às vezes Querem corrigir A caligrafia Eu já recebi Mensagem Que quem traduzia Para mim Não era eu Era uma pessoa Do lado Que estava Entendendo Que estava Escrita Eu não conseguia Entender E Provavelmente Era a letra Do médium Do espírito Não a minha Pois a minha Eu estava Entendendo E a pessoa Do lado Começou a falar Que estava Escrita Eu não conseguia Entender A lei Apegar-se A tais Coisas Não passa De futilidade Saber Se é do médium Saber Se é Letra Do espírito Para mim Eu Nem Importava Cada uma Vinha com uma letra Para falar Verdade Os garranchões Outras certinhas Cada hora Era de um jeito Eu pensava Era tudo eu Agora que estou Lendo isso Que eu Me toquei Você vai ver Que era Do espírito Nunca Eu nunca Eu peguei A essa Coisa De forma Porque Por ter Estudado Tudo isso Eu sempre Me apegava Ao Conte Do Daquilo Que estava Vindo na minha Cabeça Se fosse Uma coisa Chula Eu não deixava Passar Por isso Que eu falo Eu não sou Inconsciente Eu sou Consciente Então eu Botava Uma peneira Quando o espírito Estava bravo Sempre falasse Alguma coisa Feia Não escrevia Se ele fosse Falar De uma forma Muito agressiva Também Não deixava Então eu ia Policiando Aquilo que eu estava Recebendo Escrevendo Eu tenho Obrigação De fazer E se fosse Uma coisa Falsa Também Ah eu sou Falando De tal Ele podia Falar Eu nem Escrever Então Por que Porque a gente Tem conhecimento A gente sabe Ser Quando a gente Quando a gente Lê Isso Daqui A gente Começa A ficar Esperto Certo Por isso Que eu falo Todo mundo Importa A religião É abordar Uma lida Nesse livro Principalmente A pegar Essas coisas Não passa Futilidade Olhar A forma Da coisa Não é Menos Poeril Que se Atenham A reproduzir Essas incorreções Com exatidão Minuciosa Conforme Temos Isso Fazendo Alguma vez Então ele via Naquela época A gente Querendo ser Minucioso Na escrita Lícito É portanto Corrigi-las Sem o mínimo Escrúpulo A menos Que caracterizem O espírito Que se comunica Então Às vezes É bom Corrigir Para que a outra Pessoa Consiga ler A não ser Que seja A letra Do espírito Que ele está Falando aqui E eu nunca Corrigi E nunca passei Além Tem até Um monte Sem o mínimo Escrúpulo A menos Que ou caracterizem Espírito Que se comunica Caso Em que É bom Conservá-las Como prova De identidade É Assim É Por exemplo Que temos visto O espírito Escrever Constantemente Jules Sem o S Então Era Jules É Francês Falando De seu neto Porque Quando vive Escrevia Desse modo Jules É Muito embora O neto Que lhe servia De médium Soubesse Perfeitamente Escrever O seu próprio Nome Então Ele se referia Ao próprio Médio Que era O neto Dele Com Jules Porque era Do jeito Que ele falava Com o menino Mas o menino Sabia Como que era O nome dele Que era Com S Jules Não sei se pronuncia Jules A dissertação Que se segue Dada espontaneamente Tipo do Espírito Superior Que se revelou Mediante as comunicações De ordem elevadíssima Resume De modo claro Completo A questão De papel Do médium Então Aqui Próxima live Eu vou ler Então A dissertação Sobre O papel Do médium Nas comunicações E vou parar Por aqui Primeiro que É um pouco tarde Aqui E pro vídeo Não ficar muito Comprido Porque as vezes Eu tenho problema Para postá-lo As vezes Ele fica muito Comprido E espero Que vocês Tenham gostado Eu Eu amo Tomando Reler isso daqui Porque Como eu falei Quando a gente Fala para o outro A gente Presta mais atenção Para explicar Melhor para o outro Então A gente Fixa mais E presta atenção Em detalhes Que Se fosse Ler para si mesmo Não prestaria Então Agradeço A atenção De vocês E quem passar Por aqui É Que receba Muitas Felicidades Felicidades E Conhecimento Gente Não existe Riqueza maior Do que a gente A gente Quere conhecimento Porque Através do conhecimento A sua vida Pode ficar mais fácil A sua postura Espiritual Pode ser mais clara Para você mesmo Primeiro E tudo Pode correr Melhor Tanto na sua vida Profissional Quanto na sua vida Pessoal Por quê? Porque você Quando tem Essa posse De si mesmo Que é o espírito Não tem Quem Desbanque A partir daí Quando você Sabe que você É o espírito Muda tudo Então até a próxima live Amanhã Quem quiser Toda quinta-feira A gente faz Uma reunião Não é online Essa reunião Mas a gente faz Aqui Nessa cidade Uma reunião Que a gente Fica ligada Com o Dr. Desenha De Venezes Então é possível Você também Ficar ligado Nessa hora Amanhã Toda quinta-feira Das 18h15 19h15 Não precisa Entrar no Instagram Porque não é online Então Você só Fica Fazendo A oração Do Dr. Desenha De Venezes De Venezes Deixando Uma garrafa De água Ser Do lado Ali Da oração Ela vai ser Fluidificada Com o remédio Necessário Para quem Você pediu Se a pessoa Não vai tomar Então faça Para você A água Fluidificada Certo? E se você É a pessoa Para quem Você vai pedir Então peça Para o seu problema Às vezes pode ser Um problema Financeiro Um problema De ordem Emocional Um problema De ordem Espiritual Se for financeiro Não é que Você vai ficar rico Não é isso Não é isso Mas você vai achar Soluções Possíveis Para você resolver Este problema Eles sempre Trabalham assim Os objetos Que eu faço Em radioestesia Também Eles não vão Trazer Para você Que nem Mágica Mas eles vão Interferir No seu inconsciente Para que você Mesma Ache Ou Você mesma Ache O seu caminho Para adquirir Aquilo que você Está pedindo Pode ser uma cura Pode ser Uma aquisição Uma coisa Lícita Sempre tem que ser Lícito Porque você está pedindo Se você pedir Qualquer coisa Que vai fazer Mal ao outro Pode esquecer Não é A nossa praia Aqui A nossa praia Aqui é Só Coisas Lícitas Que podem Ser adquiridas Para nós Fortalecimento E Evolução Essa É a nossa praia Esclarecimento Informação Evolução Para que? Para ser cada vez Mais feliz Estacionada A gente não pode Ficar A própria vida Vem e leva A gente Certo? Até Até a próxima Até amanhã Né? Para quem for Ficar em meditação Na sua casa Das Seis e quinze Da tarde Seis e quinze PM Pós-meridiano Certo? Seis e quinze A sete e quinze Dezoito e quinze À dezenove e quinze Bye bye Uma boa noite Pra quem tá acordando Bom dia Tchau 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 Tchau